Noite Escura Na avenida, invadindo a minha vida A saudade fez seu lar Dentro do peito caboclo E guiando pouco a pouco Na imensidão das ruas Era simples lá no mato Eu era feliz de fato Namorando a luz da lua Pode parecer besteira Mas eu sinto grande dor Quando eu tenho uma folga Volto pro interior No meu carro vou baixo Vou correndo pela pista Vou rever a minha amada Minha eterna namorada A minha maior conquista Pode parecer besteira Mas eu sinto grande dor Quando eu tenho uma folga Volto pro interior No meu carro vou baixo Vou correndo pela pista Vou rever a minha amada Minha eterna namorada Minha eterna namorada Minha maior conquista Pode parecer besteira Mas eu sinto grande dor Quando eu tenho uma folga Volto pro interior No meu carro vou baixo No meu carro vou baixo Vou correndo pela pista Vou rever a minha amada Minha eterna namorada A minha maior conquista Vou rever a minha amada Minha eterna namorada A minha maior conquista A minha maior conquista